Futebolzinho com a galera aqui da Renascer, né? Nossa amiga aí, fazendo presente aí, o Pandinho, da loja de roupa Elegância. E tá aí, né? Domingão abençoado, me cara com um momento de descontração aqui. O que é isso, Samuel? Deixou passar o gol, rapaz. Ei, Samuel. Bora. Isso é meu camisa 10, garoto. Olha só. O Anibir tocou pra Samuel. Isaac pegou. E olé! E passou pra Dida, passou pra Isaac. Isaac passou pra Dida. E agora, gol. E vai... Rapaz, tirou de fim no nosso amigo, Samuel. Isso aí, meu garoto. Quem sabe faz ao vivo. E aqui a galerinha do truque aqui, rapaz, ó. Rapaz, a jogada aqui tá cerrada, hein? E aí? Não, depois vai ter um campeonatinho valendo aí, premiação forte, hein? Hã? Ali a galera ali, ó, curtindo o cineminha. Como da terapeuta renascer, isso aí, ó. Procurando, né? Poder o nosso melhor, para que o interno venha se sentir bem, né? No seu tratamento. Sentir bem, cuidado. Realmente lazer, descontração nesse domingão abençoado aqui, ó. E voltamos aqui no nosso jogo aqui, acerrado. Gol do nosso amigo Isaac. O time aí de Vandinho e Samuel deixou a desejar aí, hein? Deixou o campo aberto e o time adversário executou o gol. E lá vai o Samuel. Partiu pra cima. Que bom, Isaac. Tocou pra Vandinho. Vandinho tenta. Gira, toma a bola. Ah, e Samuel partiu pra cima. Diga, toma de novo. E agora vai pro gol, hein? Rapaz, mas que que é isso? Deixou a desejar, meu querido? Que isso, Samuel? Como você faz isso, meu rapaz? E aí, Vandinho? Jogador caro aqui de fora, aqui, ó. Rapaz, o time da casa tá ganhando. O time da casa tá ganhando aí. O convidado aí tá frangando. Olha só, rapaz. E é isso daí, meu querido. Tenha uma boa tarde a todos aí. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, obrigada.